Ah pastor, eu tenho medo de me entregar para um homem, entrega para a morte, viver é arriscado, é perigoso, ah pastor, eu queria emagrecer, para de comer miserável, é simples, ah pastor, eu queria arrumar um homem bonito, se veste de princesa, a senhora anda igual a uma bruxinha, o máximo que vai casar é com um gnomo, ah pastor, eu quero ser autossuficiente, vai estudar, vai trabalhar, ah pastor, eu me casei, meu homem me segura, segura porque a senhora não sabe dominar ele, gente, isso aqui é ouro em pó,